Olá, amigos, tudo bem com vocês? Já estou com o doutor Augusto Lignani Neto, oftalmologista, cirurgião e o nosso professor universitário. E que isso é uma benção, hein? Isso é divertido demais. É muito bom. Gostoso porque sempre aprende bastante também, né? Aprende com os alunos, alunos aprendem com ele e assim a vida segue e é muito importante. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamiris. Uma boa noite para você, uma boa noite para o pessoal de casa. E hoje nós temos perguntas diferentes. Tamiris estava me passando aqui e tem umas coisas diferentes hoje, né Tamiris? Para mim é. Para você eu não sei, mas para mim é. Eu cheguei aqui, já li tudo para o doutor, mas enfim, nós vamos destrinchando o negócio por aqui. Bom, vamos começando aqui. A mulher, eu não anotei o nome dela porque muitos pedem para não falar. Então isso não vem ao caso. Importante que venha a pergunta. Tenho 48 anos e agora resolvi fazer a primeira consulta com o oftalmologista. O senhor acha que eu demorei, doutor? Sim. Demorou. Muito. Não, ó gente, a primeira consulta, se você nunca consultou até os 40 anos, o que não é normal, é interessante que você já tenha passado pelo oftalmologista alguma vez na vida para saber da sua saúde ocular, né? O único jeito de você saber da sua saúde ocular é, ah, mas eu enxergo bem. Mas hoje em dia a gente tem a medicina preventiva, a gente vai medir a pressão do olho, nós vamos ver se tem alguma alteração, se pode ter alguma alteração futura, se pode ter alguma alteração de superfície, se pode ter alguma coisa que pode incomodar no futuro. Então é muito importante consultar. Mas depois dos 40 é obrigatório que você consulte anualmente por causa do risco de glaucoma, que aumenta muito nessa população. E o glaucoma é uma doença que vai deixar o paciente cego, ela é irreversível e o dano inicial é difícil de perceber. O paciente vai perceber quando ele perdeu mais de 50, 60% da visão. Isso é grave. É muito grave. Então ele vai, se ele for esperar a visão ficar ruim, e quando ele perceber que ela está ruim, ele vai no médico, às vezes ele já chega, eu inclusive estava comentando isso com um paciente hoje mesmo, que tem pacientes que vem aqui, ah, minha visão ficou ruim. De repente. De repente, de repente, 60 anos nunca consultou. Aí o de repente foi, que nos últimos 10 anos ela vinha piorando, ele não consultou, quando ele chegou aqui, era um glaucoma em estágio final, não tem mais o que recuperar. A gente vai manter essa visão ruim que ele está. Se do tudo der certo, ele vai manter uma visão ruim, porque recuperar essa visão ruim não tem mais como. Então sim, demorou muito. Devia ter consultado pelo menos aos 40 anos a primeira vez, no mínimo. Então gente, consultem a partir dos 40 anos, anualmente. Prevenção do glaucoma é muito importante. É uma doença que ela é tratável, só que o dano que ela causa é irreversível. Outra situação também, às vezes, eu vou falar isso por minha causa, né? Às vezes uma dor de cabeça tão forte que pode ser vários problemas também, vários fatores, que pode ser uma pressão alta, pode ser também problema de visão, não é, doutor? Sim. E que as pessoas vão tomando analgésico, tomando analgésico. Parte da triagem para essas dores de cabeça, a primeira coisa é saber se não tem nenhum erro de refração, que são muito comuns os erros, as necessidades de óculos, né? Esses erros defrativos que a gente chama. E eles são muito comuns e às vezes eles são uma causa de dor de cabeça constante. A vista fraca causa dor de cabeça? A vista fraca da presbiopia geralmente não causa dor de cabeça, nem a miopia. Mas a hipermetropia e o astigmatismo causam muita dor de cabeça. Então os pacientes, principalmente os pacientes antes dos 40 anos que têm astigmatismo, eles têm muita dor de cabeça, é muito comum ter esse sintoma. Aquelas dores de cabeça que chega a vomitar? Não. Essa dor de cabeça que chega a vomitar, normalmente ela está associada ou a enxaquecas, ou pode ao glaucoma agudo. Nossa, gente, preste atenção. Essas dores mais intensas, então assim, pode ter envolvimento ocular? Pode. Glaucoma agudo pode causar isso. Mas não é comum que as dores de cabeça causadas pela falta de óculos causem isso. Sintomas astenopeicos geralmente são dores holocranianas mais leves, assim. Mais contínuas, mais chatas, é aquela que começa no entardecer e fica o dia todo. Todo dia tem uma dorzinha, está sempre com a cabeça incomodando. Esse é o comum dos sintomas astenopeicos. Mas claro, a gente tem variações do normal. Tem pessoas que reclamam que a dor é insuportável e era só falta de óculos. Mas não é o mais comum. Então tá, então vamos lá. Agora eu vou ter que ler aqui porque o texto... Isso que eu dei uma resumida no texto. A Leonilda, só coloquei primeiro o nome dela. Leonilda Catarata. Doutor Augusto, eu peguei uma infecção bacteriana dos instrumentos do médico. Acordei cega. Uma semana no tratamento intensivo. Daí, fiquei boa. Agora, passando anos, fiz a outra vista com muito medo. Dessa vez, só deu um errinho de anestesia, que pegou uma veia abaixo do olho, que ficou vermelho, inchado e roxo, em volta dos olhos. Diz o médico que em uma semaninha estarei bem. O que o senhor acha? Bom, primeira coisa, quando ela fala ali da anestesia, que só deu um errinho, eu diria que o errinho foi a infecção. A infecção, eu considero um erro, sim. Agora, existem acidentes de percurso. Se você vai fazer uma anestesia retro-orbitária, passar uma agulha por baixo do olho, você pode pegar vasos nesse caminho. Isso não é considerado um erro, é um acidente de percurso. Porque é vasinho e são minúsculos, né? E faz parte do procedimento, às vezes, você passar por um vasinho desses, ele rompe, fica roxo, vermelho. Isso que você descreveu. Então, assim, não é um erro, é um acidente do procedimento. Hoje em dia, a gente dá preferência a não fazer essas anestesias, porque esses acidentes são relativamente comuns. Mas é um acidente, não é um errinho, tá? Tem que diferenciar, porque um implica em que poderia ser evitado. A infecção poderia ter sido evitada. A infecção, se todos os cuidados corretos fossem tomados no centro cirúrgico, elas são extremamente raras. E quando elas acontecem, é porque alguma coisa aconteceu no caminho, né? Agora, se o médico toma todos os cuidados e elas acontecem, são exemplos raros, são coisas raras? Ok. Tá, mas é extremamente difícil uma infecção hospitalar no caso da cirurgia oftalmológica. Extremamente difícil, extremamente raro. As ordens das infecções, assim, são de uma para cada 10 mil. Até os trabalhos de infecção hospitalar são difíceis, porque os casos são raros. Muito diferente de outras cirurgias que são em locais contaminados, né? Como cirurgias de intestino. Essas daí, a ocorrência de infecções, de problemas relacionados à infecção, são muito mais comuns. Por quê? Porque tá operando num lugar que dá problema, né? Agora, no olho, é extremamente raro. Quando acontece, sim. A gente tem que ver onde foi o erro, qual foi o problema. Existem infecções que podem ocorrer no pós-operatório. O paciente não toma os cuidados, leva a mão infeccionada ao olho. Mas, claro, não é imediato como o dela. Ela disse que, pelo jeito, ela acordou já com o problema. Teve que ficar numa UTI, o que é extremamente raro também, porque as infecções oftalmológicas, geralmente, não são tão graves assim. Então, aí, eu acho que foi um erro grave, foi um problema grave. Foi uma coisa extremamente rara, extremamente fora da curva. Extremamente fora da curva. A cirurgia de catarata não é pra ser assim. É claro que a gente vê isso acontecer, muitas vezes, em uns mutirões que ocorriam. Ocorriam mutirões onde o médico ia pra cidade, aí tinha uma fila de gente, operava todo mundo. A gente dava uns 40 lá. Ninguém conhecia o médico, o médico não conhecia ninguém, os casos iam lá, não tinha acompanhamento pós-operatório. Aí, quando via daqueles 40 operados, 10 com infecção. Isso era um fim do mundo, né? Isso é falta de preparo local, eu não comecei o local, eu não tenho controle das áreas de infecção. Então, assim, gente, via de regra, esses nômades, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui na clínica, a gente conhece quem faz a desinfecção do material, a gente treinou ela pra fazer essa desinfecção. Ela tem uns testes pra fazer, pra ver se a autoclave tá funcionando, que ela faz todo dia. Antes, ela liga a autoclave a primeira vez, faz o teste, vê se a autoclave tá funcionando direito. Ela coloca tester dentro de cada material, o material entra na autoclave, aquele tester tem que mudar de cor, tem que dizer que funcionou aquele ciclo. Então, tem vários procedimentos pra atestar a segurança do que é o que a gente tá fazendo. Então, se eu for operar em outro lugar, eu não tenho como garantir essa segurança. Então, eu tenho que conhecer o outro lugar onde eu vou. Então, eu evito operar em locais onde eu não conheço. Você fala assim, ah, se eu não opero em tal hospital, lá é mais barato. Não, eu não conheço. Então, pra operar num local, primeiro eu tenho que conhecer quem faz a desinfecção, quem faz o tratamento do material, quais são os cuidados que eles tomam, que é tudo isso que a gente tem aqui. E é tudo isso que tem nos hospitais aonde eu frequento. Você tem que cuidar, aquele famoso ditado, o barato sai caro. Cuidado. E, às vezes, o médico, ele não é treinado nesse sentido. Porque a gente é treinado não fazer o procedimento e esperar que o pessoal que faz esse outro trabalho esteja treinado. Mas nem todos os hospitais têm um controle de qualidade como se deve ser feito. Então, isso depende muito de gerência. Então, conhecer o local, gerenciar o local. Então, é muito importante aqui. Eu acho que um passo muito importante pra mim foi poder ir numa clínica onde a gente consegue controlar todo o ciclo. E não precisar ir pra outro lugar pra fazer a cirurgia. Ótimo. Porque, assim, a gente tem maior segurança do que tá fazendo. E maior segurança se todos os parâmetros e padrões de esterilização e de cuidado foram tomados. Então, isso a gente leva muito a sério. Então, isso foi um erro. Já a parte da anestesia, eu considero que ocorreu um acidente de percurso. Isso pode acontecer, vai melhorar, fique tranquilo. Aqui, já é uma sequência. Diz que o doutor Augusto respondeu. Beatriz, sobre a catarata. Uma pessoa falou a respeito do ocorrido. Talvez o meu caso seja esse. Nunca mais o meu olho ficou bom. Sempre com problemas. E o pior, agora eu tenho glaucoma. Então. Essas duas pessoas conversando. Provavelmente não é a mesma coisa. Assim, infecção tem que ser tratada como infecção. Não dá pra eu tratar uma coisa, ah, é diferente, ah, meu olho fica incomodando, deve ter uma infecção dentro. Não. Infecção, ela evolui, ela piora, ela não se cura sozinha, ela não fica crônica assim. Então, ela não é causa de glaucoma. Mas poderiam ter outras coisas durante a cirurgia. Existem problemas, existem acidentes que podem ocorrer durante a cirurgia. Uma rotura de cápsula posterior, uma vitrectomia que precisa ser feita, um deslocamento da lente. Existem acidentes que podem ocorrer durante a cirurgia. E esses acidentes, sim, podem causar o aumento da pressão do olho. Então, o que ela precisa? Ela precisa conversar com o médico dela. Precisa procurar um médico que ela confie, um oftalmologista que ela confie. E ver qual é o problema. Existe um problema. E, pelo jeito, ela não tá sabendo qual é o problema. Mas não é uma infecção. Definitivamente, infecções evoluem e são graves. Especialmente infecções no olho são extremamente graves. Evoluem de uma péssima maneira. Não tanto quanto a ser internado em UTI, mas geralmente evoluem muito mal. Verdade. Vamos lá. Fátima, eu concordo com o doutor Augusto a respeito das cirurgias. O médico fez uma cirurgia dos dois olhos, mas em dias bem diferentes. E quando ela fez, ela fez em dias bem diferentes. Só que quando ela fez o segundo olho, ela ficou cega. Ela seguiu todos os parâmetros, o médico seguiu. Como você falou, é bom espaçar de um olho pro outro. Sim, é muito importante. E ela acabou ficando cega do segundo olho. Esses problemas aqui, como eu falei, foi uma junção de raridades ali. Provavelmente porque esses vídeos são assistidos por 10 mil, 15 mil pessoas. Então, você consegue atingir um público onde três pessoas tiveram um problema parecido. Pelo jeito, a terceira pessoa aí foi mais bem tratada, porque ela compreendeu o problema que ela teve. Ela fala do médico dela com certo carinho. Então, assim, problemas existem e existem com as melhores cirurgiões. E a gente tem que ter um bom relacionamento pra explicar. Então, assim, infecções são extremamente raras, mas podem acontecer? Pode. Mas, normalmente, o que acontece são esses acidentes de percurso, como uma rotura de cápsula, uma impossibilidade de colocar uma lente, ou até um descolamento de retina pode ocorrer no pós-operatório, que às vezes não tem relação com a cirurgia em si, mas tem relação com o fato do olho estar afástico, né? Tirar a lente dentro do olho. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e a gente tem que estar atento e acompanhar o pós-operatório pra tentar tratar isso o mais rápido possível pra que isso não aconteça. Então, graças a Deus, quando a gente conhece bem o paciente, isso daí é a raridade da raridade, graças a Deus. Amém. Mas, existem. Então, toda vez que alguém for fazer um procedimento, tem que levar em conta que todo procedimento tem risco. Por melhor que seja o cirurgião, acontecem alguns problemas e esses problemas têm que ser contornados. Então, onde está o bom cirurgião? O bom cirurgião sabe lidar com os problemas e tirar o melhor daquilo. E sabe explicar pro paciente pra ele poder entender o que aconteceu, né? E outra situação também, né? É sempre procurar saber do médico, né? Dele como cirurgião, ele como profissional. É como você for comprar alguma coisa pela internet, vai procurar se aquele site é seguro ou não. Então, acho que também tem que procurar saber do médico, do profissional. CRM, tudo, né? Procura pelo CRM, né? Um CRM tem as informações lá, vai mostrar se ele tem RQ, se ele é registrado como especialista na área, que eu acho muito importante. É uma maneira de se salvaguardar, né? Isso aí, saber se ele tem registro da especialidade, que eu acho uma coisa bem importante. Verdade. O CRM, doutor Augusto Legnani Neto, está aí no rodapé do vídeo. Pegue CRM e daí você já vai aprender a procurar sobre o profissional, que eu acho bastante importante. Para outra semana, vai ficar pedido de problemas que podem surgir após cirurgia de catarata, assim, 30, 40 dias depois. Pode ocorrer de ter glaucoma e catarata juntos, como que fica a cirurgia depois. E retina trincada. Essa vem, então, são três perguntas que vai ficar para o doutor Augusto responder numa próxima oportunidade. Por hoje terminou. Só deixou um gostinho de curiosidade. Assim as pessoas que mandaram já vão ficar sabendo que o doutor Augusto vai responder. Fiquei aguardando que a gente vai responder. A gente não foge desse assunto, não. Porque o que eu achei interessante em tudo isso hoje, né, na nossa matéria, que as pessoas mandaram, assim, assuntos complexos. Complexos. Eu, 15 anos, eu entrevistando você, nunca vi assuntos tão complexos. E ultimamente está vindo algo muito curioso que eu não tinha feito com o doutor Augusto até então. E agora estão aparecendo, né? As pessoas estão se atentando e pessoas bastante esclarecidas também e postando tudo o que acontece. Isso é bom, porque o que aconteceu com você, às vezes, aconteceu lá com a Madalena, com a Maria, com a Joana, ou coisa assim. E elas vão conversando entre si e vão contando a sua história. Sim, e esclarece bastante coisa. Esclarece bastante coisa. E daí vê também coisas que eles precisam procurar para entender melhor. Exatamente. Como é o caso ali da... Vocês querem saber o que aconteceu. O que aconteceu, né? Não é uma infecção, mas tem alguma coisa ali que ela precisa saber. E o professor está aqui para explicando. Que Deus te abençoe. Obrigado, Deus abençoe vocês também. Obrigado, Tamiris. Uma boa noite para o pessoal de casa.